Bom pessoal do canal, viajando, eu estou passando aqui na estrada de um local, em outro caso lá embaixo e eu estou curioso para saber o que é, vou filmar e mostrar para vocês a casa lá embaixo, vou tentar ir até lá embaixo, tem aquela casa lá mas, vou deixar o carro aqui ó, o carro aqui na estrada, vou levar primeiro essa casa aqui na estrada vou entrar, mas tem que ir com a estrada aberta, está muito escuro, totalmente acho que esse aqui, vou mostrar aqui logo do lado para vocês aqui ó, a alimentação de pira, fora, uma casinha lá embaixo, vamos lá, vamos amarecer aqui, vamos até aquela casa também né, tudo verdinho aqui ó, é a casa, tá? Tempo fechado ainda por aqui, mas vamos descer até lá, vocês estão vendo ali em cima, vamos morrer eucalipto, o chão ainda está meio molhado, o chão vem direto, lá foi tirado as peiras, voltado com os pés, olha aí, tem mais água, vamos ficar assim, vamos ali, olha essa janelinha aqui logo, olha aí, pegada de animal por aqui, um lugar assim. Dá pra pegar pro banco e cobra aqui. Quanto aqui? Vamos lá. Vamos lá. Se você fizer esse vídeo agora, eu sou o Isaías. Se inscrever no nosso canal para compartilhar isso aí. Tem muita lama. Tem uma lama aqui. Mas eu vou até aqui me adaptar na casa. Pelo caminho aqui. Tem uma lama grande aqui. Aqui não dá para ir mais. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aqui em Portugal tem muitas casas abandonadas, casas antigas que chamaram pessoas, famílias, mas ficaram abandonadas. Vamos subir de novo e vamos seguir a estrada. Então é isso aí, você que assistiu esse vídeo, eu sou o Isaías, se inscreva no canal, vai ajudar a fortalecer o nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, toque no exemplo para receber as notificações. Vamos subir ali. Vamos embora. Nós estamos por aqui, a gente vai passando na estrada senha e vê alguma coisa diferente, a gente para, para ver o que é, né? O que aconteceu. Agora eu acho que essa casa aqui da frente ficou para os trabalhadores aqui na época da colheita da perna. Mas está muito, muito do nada, cheia de mato. Matou o contra a casa. Muitos pássaros. Quem é que está indo? Vamos pegar o carro e vamos embora. Três, pessoal, até o próximo vídeo. É mais curiosidade assim, vou mostrar para vocês. Até o próximo vídeo.